Bom, hoje eu estou fazendo mais um treinamento com o drone FPV DJI Avatar 2, nesse treinamento logo cedo de manhã, estou dando uma volta aqui, bem próximo aqui de casa e tem aqui um pequeno pasto com alguns cavalos, a gente está chegando pertinho deles, vamos dar uma olhada, esse preto é bem bonito, hoje está um dia bonito assim, praticamente sem vento, então, é bem tranquilo para voar e explorar um pouquinho aqui do entorno. A gente está aqui, bem próximo também da ducha de prata em Campos do Jordão, vamos dar uma olhada lá. Bom, hoje é um dia de segunda-feira, logo cedo, está bem tranquilo. Ontem, domingo, estava bem agitado, bem movimentado. Vamos dar uma olhada aqui para essa parte aqui da turística de Campos do Jordão, onde tem aqui a antiga ducha de prata. Antigamente aqui era apenas a ducha, e a gente vinha tomar banho aqui, tomar uma ducha gelada, fresca, mas hoje já é um ponto turístico, com várias lojinhas, cafés, pequenos restaurantes e tal. Bom, mas vamos dar mais uma volta aqui no entorno e embrenhar um pouquinho aqui no meio do mato. Bom, eu estou, como eu disse, aprendendo a usar o FBV, aprendendo a voar baixo, né? Eu uso o drone há bastante tempo, porém sempre voei alto com os outros modelos e agora estou praticando com um modelo que permite você voar bem tranquilo, voar baixo, embrenhar na floresta e percorrer, assim, pontos bem interessantes para ser explorado. É um videozinho muito simples, né? Como eu disse, eu estou começando a aprender essa nova técnica de voo, que é muito interessante, muito gostoso, você se sente realmente voando, né? Vamos curtir mais um pouquinho aqui, que está bem gostoso. Agora vou fazer aqui uma pequena imersão aqui mais rápida. Vamos dar uma aceleradinha aqui, para sentir um pouco mais o retorno para casa. Vamos lá. É maravilhoso, sabe? Você realmente faz um mergulho. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.